Música Nesta quinta-feira os parlamentares votaram o projeto que garante que pelo menos 5% das vagas de trabalho na área de construção civil em obras públicas devem ser reservadas para mulheres. O projeto do deputado Nivaldo Moulin foi aprovado e segue para a sanção do governador. Na área privada já vi diversas mulheres trabalhando, 30, 40 mulheres, mas na área pública não. Então é obrigatoriedade da área pública contratar 5% das mulheres. Os deputados André Siciliano e Márcio Pacheco querem alterar a lei de 2013 que reserva vagas de estacionamento para pessoas com deficiência. O projeto dos parlamentares determina que nos casos em que for concedida gratuidade para deficientes, os estabelecimentos não possam exigir, nos guichês de pagamento, o documento oficial que comprova a deficiência. O projeto foi aprovado e retorna em segunda discussão. Sites de internet que prestam serviços ou realizam vendas podem ser obrigados a disponibilizar, em local de destaque e fácil visualização, um telefone para serviço de atendimento ao consumidor, o SAC. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. Apesar de todo o progresso e de todo o uso da internet no nosso dia a dia, nem todas as pessoas em tempo real e a todo momento têm a disponibilidade de uma rede de informática. Por isso a nossa exigência de ter disponível um telefone que qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer uso desse telefone para fazer aquilo que é devido, que é o atendimento ao consumidor, a reclamação e a correção do serviço ou do objeto recebido com defeito. Empresas do Rio podem ser proibidas de fazer a chamada lista negativada, que é um cadastro de consumidores que já acionaram o empreendimento na justiça. A medida cria uma série de dificuldades para essas pessoas, como por exemplo o acesso a empréstimos bancários. O projeto, também da deputada Marta Rocha, ainda precisa passar por mais uma votação. Não deve existir em nenhum órgão a existência de um rol de pessoas que em algum momento deixaram de efetuar um pagamento e ser considerado, de alguma maneira, evitado a venda de um projeto ou a realização de um serviço para essa pessoa. Restaurantes self-service podem ser proibidos de cobrar taxa de serviço. O projeto do deputado Dica foi aprovado e precisa passar por mais uma votação. Nada do que é mais justo a gente proibir essa cobrança para que a pessoa possa se alimentar e o restaurante se adequar à nova modalidade que é comida a peso, sim, cobrança de taxa, nunca. Escolas da rede pública estadual podem ter uma campanha educativa para orientar alunos sobre a forma correta e segura de soltar pipas. A campanha Pipa com Responsabilidade deve acontecer entre os meses de junho e novembro com a participação dos bombeiros, representantes da Secretaria de Saúde e das concessionárias de energia elétrica. O projeto do deputado licenciado Jorge Felipe Neto foi aprovado em primeiro de discussão. E o deputado Tio Carlos quer aumentar a visibilidade do Disque 100 e do aplicativo Proteja Brasil, que são dois serviços abertos à população para denúncias de violação aos direitos humanos. O parlamentar quer que os prédios públicos do Rio exibam cartazes divulgando os serviços. O projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Pode ser alterada a lei de 2016, que estabeleceu o décimo dia útil do mês para vencimento das contas dos servidores públicos estaduais. Os deputados Luiz Paulo, Wagner Montes e Márcio Pacheco querem que as concessionárias posterguem a cobrança até a data do pagamento do salário dos funcionários públicos do Estado previsto no calendário oficial. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Hoje, tem gente que ainda, do Executivo, que não recebeu agosto, se deve setembro e outubro inteiro, ainda se deve o décimo terceiro de 2016. Ora, ao mesmo tempo, esses servidores têm que pagar as suas contas relativas às concessões de serviços públicos, água, esgoto, energia, por exemplo. E pagar em dia. Mas com que dinheiro? Ele tem a obrigação de pagar, mas não a obrigação de pagar o que ele tem direito. O Estado não os remunera. Então, o que a gente deseja? Que eles paguem essas contas, sem juros nem correção monetária, nas datas que eles forem recebendo. Os registros de ocorrências policiais podem passar a especificar os crimes que tenham indícios de intolerância religiosa. A proposta dos deputados Carlos Mink e André Siciliano determina que a Polícia Civil informe que a ocorrência envolveu instituições religiosas ou praticantes de religiões. O texto prevê ainda que o Instituto de Segurança Pública do Estado produz estatísticas e estudos sobre esse tipo de crime. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Essa lei, ela diz, olha, tem que colocar no R.O., no registro de ocorrência, quando for explicitado pela vítima, que aquela agressão foi oriunda, originária da religião da pessoa, da fé da pessoa, portanto, um crime de intolerância. Por que isso? Primeiro, para a gente ter uma estatística, ter política pública, e depois para a pessoa poder ser acompanhada e atendida pelo CEPLIR e, muito brevemente, pela Delegacia de Crimes de Intolerância, que é uma lei que já existe em São Paulo, a delegacia já existe há três anos, e aqui no Rio está prometida para este ano. Pet Shop, clínicas veterinárias, consultórios e hospitais veterinários podem ser obrigados a informar a Polícia Civil sempre que for constatado indícios de maus-tratos nos animais atendidos. O projeto do deputado Geraldo Pudim recebeu três emendas e retorna às comissões. No expediente final, o deputado Osório criticou a nomeação do novo presidente da Conlurbe. A indicação de uma pessoa estranha aos quadros da Conlurbe para a presidência, prefeito Marcelo Crevela com isso, descumpriu um compromisso com a população e com os servidores da Conlurbe e hoje fomos surpreendidos com a nomeação de um assessor especial da presidência, uma pessoa que foi demitida por justa causa da Transpetro, justamente por malfeitos na condução administrativa e também de processos licitatórios. Esse senhor tem que ser demitido imediatamente pelo prefeito e o prefeito deveria rever a nomeação desse presidente fora dos quadros para garantir que a Conlurbe siga sendo a empresa que os cariocas aprenderam a admirar e que possa continuar atendendo adequadamente a nossa população. O deputado Luiz Paulo comentou a visita do governador Luiz Fernando Pesão ao Porto do Assur nesta quarta-feira. Ele anunciou que ia demandar junto ao presidente da república um pedaço da outorga que a União recebeu quando do leilão do pós-sal na bacia de Campos, onde naquela região houve seis blocos que foram ganhos numa parceria da Petrobras com a Exxon e ela deu um lance de 3 bilhões e 200, que foi todo para a União. Ele não tem direito nenhum, vai receber um rotundo não. O deputado Jânio Mendes declarou apoio à aprovação em Brasília da PEC que proíbe aborto em casos de estupro. O Congresso Nacional está o estatuto do Nascituro engavetado há anos. Enquanto isso, o STF vem estendendo o direito ao aborto por decisão judicial, permitindo o aborto, no caso, em fetos anencefalos, com microcefalia, até o terceiro mês de gestação. Isto é uma extensão do princípio constitucional. Então, quando o legislador federal coloca na PEC este dispositivo, está chamando para a Casa Política do Congresso Nacional de volta a essa discussão, que é quem cabe legislar e não ao STF. O deputado Valdeck criticou a decisão da Companhia Siderúrgica Nacional de aumentar a carga horária dos funcionários de seis para oito horas diárias. Há poucos meses a CSN apenas comunicou ao sindicato que implantaria um turno único de oito horas, que matematicamente representa, muito provavelmente, a redução de um quarto dos postos de trabalho, porque quem faz 24 horas com quatro trabalhadores, agora fará 24 horas com três trabalhadores, cumprindo oito horas cada um. E a luta segue neste momento. Os trabalhadores não querem aceitar as oito horas, ou pelo menos querem, caso ela tenha que ser implantada, que haja um compromisso formal, documentado, de que a empresa não vai promover ato contínuo de uma implantação de turno único, uma demissão em massa de um quarto da força de trabalho atual. E o deputado Paulo Ramos se solidarizou com os servidores públicos do Estado, que estão com os salários atrasados. O governo, ao invés de procurar soluções para aumentar a receita, ao contrário, o governo vem se endividando cada vez mais, joga servidores contra servidores, uns recebem em dia, outros recebem com algum atraso. Às vezes, numa categoria, ativos, inativos e pensionistas recebem, em outras somente os ativos, em outras nem ativos. Então, joga servidores contra servidores, joga servidores contra a companhia de águas e esgoto, a nossa CEDAI. Quer privatizar a CEDAI, em mente, só esse empréstimo é que vai salvar, empréstimo, que vai salvar, regularizar os salários com a privatização da CEDAI. Assim, uma irresponsabilidade, uma mentira. Tudo muito grande. Obrigado. 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 Obrigado.